Ae irmão Rebozica, pode colocar pa... Hã? Não, tô aí Não, tô aí, pode ficar... Rebozica é esse mesmo, irmão Frost Não, vou logo de Capcom Vou abrir um pixelzinho na parede ali, cês... Ninguém reforça não Achei teu canal aqui, ô... Achou? Se inscreve aí, irmão Achei Deixa um comentário aí, depois eu já dou um salve Beleza Ah, eu vou colocar seu vídeo aí e já... Já bota o telelink e seu vídeo aparece aí amanhã Valeu O... Kaique Rei já tem um Quem mais tem, mano? O Luiz também já tem BR-90 Eu já coloquei o nome do Luiz também A galera aí, mano Mantenha a área e as bombas protegidas Vira isso Ó o Luke Ele é fralda aí, quem quiser Pode se proteger de verdade Dispositivo preparado, vou observar a entrada Área da bomba comprometida, planejar de acordo Comunicado Comunicado, a área da bomba foi comprometida Carregando o novo carregador 10 segundos, restante Ninguém reforçou, né? Que inteligência é isso Eu tô reforçando Precisa não, pô Pronto Pronto Vai vir gente por ali, hein Eu tô queimando aí Nossa Vamos Eita, já quebrou Cadê eu, Moro? Ó o Kaique Levando geral, Kaique Marotando, né cara? Eu tenho que marotar Eu tô esperando o cara entrar aqui, mas ele tá sem coragem Beleza Ó Ó, tá ali na... Tá dronando ele Babaca Calma Ah, me matou, velho Tá muito miado Tá muito miado Tá onde? Tá tweet Tweet Da garagem Da garagem? Inimigos ativando uma bomba Desabilitar os ativadores Ela tá muito miada, mano Boa Nossa, mano Mano Não sabia o cara tava ali O cara tá no cantinho, mano Ali, ali, ali no cantinho Ali no cantinho Isso, ó Nossa, que isso Rapaz, que isso, irmão? Tremate tá ali no cantinho, Tremate Nossa, irmão Que isso, Zika, mano? Irmão, gastando bala virado na porra, não pega? Boa Nossa, irmão Nossa, irmão Minha... Minha hk não tá funcionando, não Porque eu tô cortando o cara pra lá e pra cá e nada Ó, eu levei o meu de mais alguém, pelo menos, né? Boa Vai, vai me demorou aí? Não, Matião Tá lá embaixo Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Os caras pegaram lá embaixo, né? Mentira, os caras pegaram lá em cima, né? O drone localizou uma bomba Nossa, tinha três múltiplos cercando A inserção em 10 segundos 5 segundos O desativador está seguro agora Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Reste-a Imainas Minha Minha O que é que o cara não mora com o tiro na cabeça? O Jäger tá no quarto da Shootmaster O Zika, o que mais você tá fazendo? Ei Zika Boa! O Zika, a outra arma é melhor, tá? Nossa, a outra arma é só mesmo A família morreu, velho Caraca Vai, vai, vai Revolta os carregadores É Boa, Luiz Boa, Luiz Mata, Luiz Mata, Luiz Mata, Luiz Deitou um Tinha deitado O desativador foi recuperado Mata, Luiz Meta, um aliado Acabou essa bola, agora deu merda Boa O Hulk tá ali na B Tá ali na B 15 segundos restantes Tá aí dentro do quarto ele 10 segundos restantes Ui, ui, ui 5 segundos Pronto Ele vai saber se tá plantando aí, tá? Desativador pronto e ativado Sai pra fora, sai pra fora Ah, que velho O desativador foi desabilitado O desativador foi desabilitado Missão fracassada Bistola 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 não, véi Vamos lá Vamos ganhar, vamos ganhar Devia ter tacado a tintinha né Lá dentro né Corri esse mapa amarelo Pernando o capitão chegou a secar Aquela arma sua tava sem bala Ou você não quis recarregar? Não, acabou a bala Tava sem bala É que eu dou uns pre-fire que... Claramente Eu dou uns pre-fire mais ou menos né, mô? Tem mais ou menos, é difícil de fugir, são diferente do... Pre-fire né É que quem fala o cara não sabe nem o que é pre-fire, fica falando que dá pre-fire Não, na verdade eu sei, porque eu tô só os nomes Tô ruim Eu sou ruim no pre-fire, eu sou ruim na minha vida Pô Pô Iam mano, ia marotar, véi Arame farfado e quente olho nos inimigos que tentam desativar nossas bombas Onde que eu vou ficar? Tô, vou ficar no banheiro aqui dando uma cagadinha de leve Não, não, tá me entendo Oh, sem ninguém nasceu do óculos, sério Felicidade Felicidade E aí, Moura, usa o Pils, mano Usa o Pils, fica pulsando Fica pulsando pra cê ver se acha o cara Mano, ninguém nasceu do óculos, véi Todo mundo nasceu do óculos Eles nasceram na área de VBTB É aí mesmo, longe de onde cê tá Eles acharam uma bomba, você sabe o que fazer Ao invés era computador visual Não foi drone Vou abrir um pixelzinho aqui, hein Meu pixel funcionou, eu matei até um cara Então aqui ó Ele vai entrar aqui na arma Precisava de uma mão aqui, gente Cadê você, ô Pils? Tô, ô Bomba Não tem como tu vir aqui não, ô Moura? Pô mano, tem mais que tá na sala de... Ah Boa Ah, eu sabia Alguém me ajuda aí, gente, tá pesado pro... Não, fecha essa janela aí tio Cai que doido, birutão Ele tá na arma, ele entrou na... Sério? Onde? A gente tá ali ó Ô Zika, Zika, Zika Onde? Mar Sabe... A Bomba A? Sei Tem uma entrada Sei Não dá cara não Ela tá ali, a Ashe Ela tá ali, ela tá... Ali velho Não tem ninguém na Bomba B Foi a Ashe que matou do outro lado Ah, não dá Ó, tem alguém quebrando o meu farpado Tem alguém quebrando o meu farpado Tem alguém quebrando o meu farpado Onde tá o farpado? Aí, na Bomba B V? Na... Aí no corredor, ali, ela tá lá Oh, 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 vou explotar Morreu Oh, oh, oh Nossa Boa Tô dando muito mole Quem tá dando mole? Eu Boa Eu não sei quem é eu Quem é eu Cês viram o pixel que eu abri? Aprenderam, né? O pixelzinho, né? É um pixelzinho, pixelzão Capitão Macumba? Não vou de Capitão Macumba agora não Vou de mina adrenalina E aí, Mora? Foi batizado já? Eles ganharam lá em cima, né? Vão pegar lá embaixo Ou vai ser academia e... Sala de... Estar Nos dois Precisamos encontrar a bomba Precisamos Isso a gente já sabe Mas é onde tá Poderia falar, né? Satélite maroto aí Que massa Nós quase caí no mute Não quebra, né mano? Essas câmeras do lado de fora não alcança Olho da Valkyrie... Opa Nossa, mute Se tivesse tweet Se tivesse tweet Podia matar esse... Esse recruta, né? Já é um a menos Opa, ganhei 15 pontos maroto Detone as câmeras Drone voador chegando Drone voador chegando Ô, tweet Podia destruir esse negócio aqui, tweet? Ô, cadê a tweet? Tirou os bandit pra mim? Pronto, detonei um aí, ó O bandit tá bem atrás, irmão Pô, se destruiu dois Obrigado Sem nada, irmão Que deu pra fazer, hein? Caraca Quem tem drone? Drone, irmão Oh, dá pra pegar o recruta Deixa Este é um agente das forças inimigas Ha, ha, ha Robô Aonde se viu? Ha, ha Marinho Já? Ô, não tá nem graça Só matei um Ô, squad tá bom demais, né, irmão? Só matei um Ha, ha, ha Tá vendo, ó Na sequência aí A gente dando a dronadinha marota Tudo certinho O barato tá ficando bom, hein? Ó o meu pixel, hein? Ninguém mexe Eu fiz um pixel, mano Um... Tá jogando com um cara Ele fechou o pixel, mano Filho da mãe Dá raiva, ó No avião, sabe aquele lugar É onde eu puse Onde eu costumo ficar com pulse? Aham Tem ninguém que fica me zoando Quando eu tô na rank solo Tem ninguém que fica me zoando E me prendendo lá, velho É foda, velho Mano, eu morro de raiva aqui, velho Aí fica a partida inteira lá Devia ter duas C4, né? Hã? Devia ter duas C4, mano Aí duas C4 ia ficar muito rebota Vou abrir um pixel aqui, hein? Pixelzinho, viu? Coisa pouca Mano, deixa eu ver o pixelzinho que você fez Tá ali, ó Na bomba Olha lá Quem quiser pegar um Olha o meu pixelzinho Isso Olha o meu pixelzinho aqui Vamos reforçar as... Para o Ed Vamos reforçar aqui, gente Tá pesado o treco aqui, ó Só tem eu reforçando Ah, vamos reforçar a garagem Reforça, galera Reforça Me cortaram tudo já? Boa Os inimigos localizaram uma bomba Não vão bater Os cara já tá ligado aonde que eu vou, né? Então melhor até... Eu voltar lá em cima Porque eu vou fazer assim de novo Ó, não quebra o carrinho da Twitch, viu? Entendeu ou não? Não quebra, ele tá ali perto do meu mute ali Não quebra Por gentileza Se quebrar, ele vem outro e quebra o mute Beleza Entendeu? Ó, daqui, ó Dá pra buscar ali, ó Nós ficamos protegidos, ó Dá pra buscar aqui, ó Pegar geral, ó Capitão sabia que ele ia vir por aqui? E caiu na trap Tá bacão Ó, Luiz Já tá maratando Luiz, né? Roubando os meus lugares Ué, por onde é que esse cara entrou? Esse capitão Tem gente aqui Ô, Luiz Vem aqui no banheiro não, mano Quem matou esse aqui? Capitão Macumba Fui eu que matei Já tá me esperando, né? Ui, caraca, tem gente aqui Preparando o sensor Ah, explodiu o garagem Explodiram? Boa Caraca, Luiz Sensor preparado Hum, não peguei, mano Não peguei, mano Eles abriram Eles abriram, hein? Tá tudo aberto aqui Eles abriram? Abriram Cuidado é isso Abriram Tô aqui, ô Tô aqui, moro A gente tá comigo A gente tá comigo Socorro, socorro, socorro Atrás? É, mano A gente tá muito miada lá em cima Muito miada a gente, mano Nossa Tem um termite aí fora Tem um termite aí fora Tá, não tem problema não A gente tá vindo por cima Por dentro, hein? A gente tá vindo pela escada aí Das costas Você mesmo, pulsa Cuidado das costas aí, ó Aqui eu cuido Tem um termite aqui Tá nas suas costas Ela também foi nas costas Carreiro de choque Cadê ela, mano O cara não morreu Também tá muito miada.. Boa. 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 Essa aqui, ó. Bola? Nossa zica! A bala! A tripa aqui, mano, vai segurando. Fez todo mundo rebolar. Rebolar, rebolar. Boa, boa. Isso aqui é um fantasma, mano, esse mute. Ele é ruimzinho, mano. Até você aprender a jogar com ele, você vê? Vamos de Capitão Macumba. Pô, cabala, vou dar um pré-fire com essa arma aqui, vocês vão ver que pré-fire maravilhoso. Isso que é um pré-fire, mano. Pô, cabala. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. O seu drone achou uma bomba. O seu drone achou uma bomba. Oxê. Tá. Dez segundos pra inserção. Ai, cara. Destruiu os mute. Pera, pera. Sai, viado, sai. Ô... Ô, Luiz. Você tá malandro, hein. Fica ligeiro, senão o Luiz me leva, hein. Seguro agora. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Pera aí que eu vou destruir os mute. Pera aí que eu vou destruir os mute. Pô, mano. Os caras colocaram um negocinho. Eu não consigo passar. Pô, viado. Não passa nada aí. Pô, tá aberto aqui, ó. Pô, mano. Tá aberto aqui, ó. Pô, mano. Faz um buraco aqui. Faz um buraco, Paveira. Faz um buraco aqui pra eu não passar. Faz. Dá de cima aí. Faz um buraco. Faz um buraco. Faz. Ó, no chão. No chão. No chão. Quem que tá no chão? Cí nos? Cí Nos? son de New York? Ô,cai. Ant cuántico. Agora gente. Tu ouvta. Quando a místia Georgetown vai ler o mais. Os dois什 me perguntam isso. São meus inimigos. O quarto vieram weighing. Ele tinha errado coração. Ele foi jealous. Você derrubou o desativador. Ai, caramba. Ativando o drone. Onde ele dá? Ó, é assim, ó. Vai no prefire. Ativador foi recuperado. Babaca. Ô, ô, Zika, que merda é essa? Tá usando o hack? Cuidado aí, João. Caramba, tio. Vai se ferrar, Zika. Que isso, pô. Desculpa aí, gente. Ele fez assistência, né? Quem faz isso? É tudo do Zika, essas assistências, mano. Isso. Eu vou ter que colocar esse nome lá no vídeo, né, irmão? Você coloca Zika, né, irmão? Monstro, né, irmão? Não, coloca. Eu matei mais depois de você, oi. Levou ponto com. Tá bom? Pô, eu vou jogar mais uma aí. Tu não sei quantas. Eu posso jogar até as 1 horas da noite, mano. Tá bom.